Olá querida irmã, amada filha de Deus, você mulher, sobretudo você que tem entre 40 e 60 anos, é a você que eu quero me dirigir. Estamos nos aproximando e vamos viver o outubro rosa, o tempo do cuidado com o câncer de mama e com o câncer de colo de útero. No Brasil no ano passado foram 70 mil casos com 13 mil mortes, são números grandes e alarmantes que nós não queremos que aumentem. Então você querida irmã, amada filha de Deus, dos 40 aos 60, ou se tem um histórico anterior onde o câncer já visitou a sua família, mas particularmente você entre os 40 e os 60, quero convidar você a procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa para fazer os exames que possam detectar antecipadamente e cuidar no tempo certo dessa doença que tem matado muitas mulheres. Esteja atenta, cuidar de você, cuidar do seu corpo, é cuidar deste dom precioso que Deus lhe ofereceu. Vamos juntos na luta contra o câncer, o câncer de mama, o câncer de colo de útero. Outubro rosa é para recordar a você e a toda a nossa comunidade que é preciso cuidar, cuidar para viver. Um grande abraço.